Dia que eu fiquei careca e vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como foi todo o processo Calma galera, não se assustem que eu não raspei o cabelo de verdade Esse foi só um teste de caracterização pra minha personagem Mirianati na novela Gênesis A minha personagem era a rainha do Egito, na época os egípcios usavam perucas Eles não tinham cabelos pra não pegar piolho Eu só não precisei raspar o meu cabelo de verdade porque não tinha muitas cenas onde eu iria parecer careca Então eles fizeram esse teste aí com essa prótese da careca Caso eu precisasse gravar alguma cena onde eu estivesse careca E a rainha quase não aparecia sem a peruca, a não ser na hora de dormir E como eu tenho muito cabelo, a gente teve que fazer um rabo de cavalo E não foi possível colocar todo o meu cabelo dentro da prótese O que na hora de gravar seria ruim porque eu teria que ficar só de frente E como eu tinha poucas cenas que eu aparecia dormindo Eles acabaram preferindo usar uma toquinha de dormir Depois eu vou mostrar pra vocês a toquinha E não utilizamos em nenhuma cena essa careca linda Infelizmente, essa careca aí ficou só pro teste mesmo, gente Demorou entre 3 a 4 horas pra ficar pronta E não, eu não gravei nenhum vídeo tirando a careca Me arrependo disso até hoje E não, eu não gravei nenhum vídeo Obrigado.